O Estadão realiza diversos summits durante o ano sobre os mais diferentes temas. Mas eu posso afirmar que nenhum outro summit é tão urgente quanto este summit, o ESG, que eu tenho a honra de abrir nesse momento. A ESG é uma necessidade. A começar pela emergência climática, que é o maior desafio da nossa geração e talvez o maior desafio da nossa era. Trazer a COP30 para o Brasil é um grande desafio, né? Porém, eu acho que o Brasil tem muita coisa boa a oferecer. E a indústria, a Hidro, por exemplo, ela tem um programa muito forte de descarbonização, que já é uma realidade. Bom, a gente está muito feliz de estar aqui hoje patrocinando esse evento que fomenta discussões tão importantes para a sociedade. A gente teve um propósito de oportunidades para a beleza do ser humano, né? De cada um, 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 de cada um. Nos últimos dez anos, a outra graça tem passado em uma biblioteca muito relevante que foi de transformar o suporte para de produtos. A gente teve uma oportunidade, participando desse evento, de mostrar essa diversificação, essa plataforma de redes que nós temos e mostrar isso para o cliente final. Eu acho que o setor privado como um todo precisa entender que os negócios não precisam parar de girar. A roda precisa ter um novo sentido. E eu acho que o que a Heine quem está se propondo a fazer é, de fato, construir um negócio de alguma maneira regenerativa, onde você enxerga as emergências climáticas e consegue endereçar com soluções que sustentem o crescimento do negócio, mas também o desenvolvimento socioambiental do Brasil. As mudanças climáticas estão acontecendo em um ritmo muito mais acelerado do que o previsto. E um bom planejamento é essencial para que a gente consiga acelerar o processo de transição energética. E quando nós olhamos para pilares de transição energética, é super importante a gente lembrar da eletrificação. E o BV tem produtos e ajuda os seus clientes a passar pela jornada de eletrificação. Eu acho que a gente, como indivíduo, a gente tem uma grande força que a gente não percebe. Quando a gente for consumir dentro da nossa casa, a gente observar o que a gente está comprando, observar quem são esses fornecedores, como que a gente pode mudar esses fornecedores, como que a gente pode convencer esses fornecedores a mudar a forma com que eles vendem para a gente. Então, eu acho que a gente, como indivíduo, em casa e dentro do trabalho, acho que a gente consegue fazer muitas coisas para mudar a questão da geração de resíduos. Então, a 99 tem uma estratégia desde dois anos. Faz dois anos que a gente vem construindo muitas iniciativas diferentes para, de fato, a massificação do carro elétrico na rua. Para nomear algumas, facilidade de compra para o motorista, aluguel de carro para motorista na ponta, que, por exemplo, não tem o dinheiro para poder comprar um carro elétrico. Dois anos atrás, a gente tinha 100 carros elétricos na plataforma. Hoje, a gente já passou de 6 mil, crescendo muito mais acelerado que o próprio mercado. As empresas de papel celulose, elas funcionam com verdadeiras guardiãs das florestas naturais. A gente usa um modelo de produção chamado mosaico florestal, onde o plantio do eucalipto, na verdade, ele é intercalado com vegetação nativa. Isso traz uma série de benefícios mútuos, tanto para a produção quanto para a biodiversidade. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto